17 de dezembro, 9 e 18 da manhã. A advogada Amanda Patata, de 31 anos, chega na casa da família do ex-namorado com compras de café da manhã e flores. É recebida com um abraço por Leonardo Pereira, de 58 anos, pai do ex-namorado. Leonardo acreditava que Amanda estava grávida. Ela é fotografada na mesa do café com bolos de pote que levou para a família. Leonardo e a mãe dele, Luzia Alves, de 86 anos, começaram a passar mal uma hora depois de comerem os bolos. Com vômitos e diarreia, foram para o hospital. O quadro evoluiu e os dois morreram entre a noite do dia 17 e a madrugada do dia 18. Quando estava passando mal, Leonardo mandou um áudio preocupado com Amanda. Amanda, desde que você saiu, eu estou vomitando, diarreia. E minha mãe começou também a vomitar e diarreia. Eu estou achando que é aqueles doces. Então, cuidado que você pode passar mal também, viu? No dia seguinte, a Amanda apareceu de surpresa quando a polícia fazia a perícia na casa. Ela disse que tinha tomado o café da manhã com Leonardo, Luzia e o marido dela, João Alves, de 82 anos. João não comeu os doces porque é diabético e não passou mal. Nós convidamos a Amanda para comparecer à delegacia de homicídios para uma primeira oitiva, para que nós pudéssemos entender melhor o que havia acontecido na manhã daquele domingo. Inicialmente, ela veio aqui na condição de testemunha. Mas, no curso da oitiva da Amanda, algumas contradições começaram a surgir. Nós pedimos para que ela mostrasse no celular o trajeto que ela havia feito. Ela entra em desespero, bloqueia o aparelho celular e, de imediato, diz que só vai falar na presença do advogado. A partir daí, a Amanda já não é mais ouvida na condição de testemunha. Ela já é avisada naquele momento que ela passa a ser considerada suspeita. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, a família contou que nunca desconfiou de Amanda. Ela era uma menina meiga, dócil, apresentava de grande coração. A gente conquistou a família toda. A gente está em choque ainda. Eu acho que a realidade ainda não bateu completamente em mim. Além da tristeza, vem todo esse choque mesmo. Como fomos enganados desse jeito? Como que a gente não viu uma crueldade dessa? Isso nunca passou na minha cabeça. Amanda namorou o filho de Eliane e Leonardo, que tem o mesmo nome do pai, por apenas um mês e meio, entre junho e agosto deste ano. Leonardo, o filho, não morava com os pais. Ele não quis dar entrevista, mas o Fantástico teve acesso ao depoimento dele. O médico contou à polícia que terminou o namoro com Amanda no dia 11 de agosto. Naquela noite, recebeu uma mensagem da ex-namorada com a foto de um teste de gravidez positivo. Amanda gravou um vídeo do momento em que conta para a sua própria família que estava grávida. Ela organizou um chá-revelação, reunindo parentes e amigos. Entre os convidados, Leonardo Pereira, feliz com a notícia de que seria avô. Eu sou o Leonardo e eu sou o avô. E eu acho que é, ó, menina! Leonardo Filho, o ex-namorado, também participou da festa e comemorou ao saber que seria pai de uma menina. Só que era tudo mentira, segundo a polícia. Leonardo Filho contou que após o término do namoro e o anúncio da gravidez, começou a receber ameaças por mensagens de perfis falsos na internet. Passamos a investigar essas ameaças de morte que estavam recaindo sobre o filho da vítima. Nós chegamos à conclusão de que esses perfis falsos tinham sido criados pela Amanda Partata. Leonardo não avisou para a família que estava sendo ameaçado por Amanda. Queria preservar o vínculo que seus familiares teriam com a criança que estava sendo gerada. Por isso, permitiu que Amanda continuasse frequentando a casa do pai. Mas as ameaças pioraram. Nesta troca de mensagens, Amanda pergunta ao ex-namorado. Você tem mais medo de morrer que de perder quem você ama? Para a polícia, a mensagem deixa claro que Amanda não aceitou o fim do relacionamento. E começou a planejar como poderia machucar o ex. A mensagem foi escrita no dia 8 de dezembro, mesma data da nota fiscal de uma compra considerada pela polícia, uma das principais provas da autoria do crime. Era o produto que Amanda usaria para matar o pai e a avó do ex-namorado. Analisando imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os passos de Amanda até o dia do café da manhã, que terminou em tragédia. Desde a quinta-feira, dia 14 do 12, quando ela chega à Goiânia, até o dia em que ela foi presa, no dia 20 de dezembro. São mais de 50 horas de gravação. Amanda mora em Itumbiara, interior de Goiás. Ela chegou à capital, Goiânia, no dia 14, e se hospedou em um hotel. No dia 16, recebeu uma caixa. Segundo a polícia, era o veneno que seria usado nos assassinatos. Na manhã do dia 17 de dezembro, pouco antes do crime, Amanda passou em um mercado e comprou itens para o café da manhã. Entre os produtos, bolos de pote. O exame para identificar a substância foi feito neste laboratório. O resultado saiu em oito dias. Primeiro, foram feitas comparações com 300 tipos de pesticidas. E o resultado deu negativo para todos. Depois, a investigação comparou o que foi encontrado nos potes com um outro grupo de substâncias inorgânicas. E aí, o resultado deu positivo para uma delas, capaz de envenenar e matar uma pessoa. O importante foi que a prova material detectada, quer dizer, foi compatível com a substância encontrada tanto nos doces, no material coletado no local, quanto na matriz biológica extraída das vítimas. A pedido da polícia, não vamos divulgar o nome da substância. Amanda está presa e deve ser indiciada por dois homicídios e por uma tentativa de homicídio. O que a delegacia de homicídios comprovou é que o veneno que a Amanda Partata comprou na internet, nota fiscal emitida no nome dela, CPF dela, para o endereço dela, foi o mesmo veneno encontrado nos cadáveres das vítimas e nos alimentos que foram encontrados no local do crime. A investigação revelou mais uma grande farsa. Nas buscas feitas na casa de Amanda, a polícia encontrou dois exames de gravidez negativos, um de agosto e o outro de dezembro deste ano. Segundo os investigadores, são provas de que ela nunca esteve grávida durante o relacionamento com Leonardo Filho. Por nota, a defesa de Amanda diz que se reserva o direito de esclarecer os fatos em juízo. Hoje, a gente olhando para trás e vendo, a gente vê que desde o início foi muito manipulado. Outros cinco ex-namorados de Amanda procuraram a polícia e relataram que também já foram enganados por ela com histórias de falsa gravidez. Amanda também tem registros na polícia por acusações de estelionato. É horrível aquele vítima. Ele abraçou ela, pegou as compras dela, pôs ela para dentro com um sorriso no rosto. O Leozão não merecia isso de jeito nenhum, nem a Dona Luzia. As pessoas que tratou ela super bem e ela matar ele friamente, assim, abraçando, dando flores, levando agrados, lanches. Não é fácil, mas agora o que a gente espera é só justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.